Música Caratinga e os outros 10 municípios que fazem parte da 71ª e 72ª zonas eleitorais possuem 65.142 eleitores aptos a votar no próximo domingo 15 de novembro. Só em Caratinga são 175 sessões eleitorais, sendo 87 na 71ª e 88 na 72ª zona eleitoral. A 71ª zona eleitoral ainda compreende as cidades de Embé de Minas, Piedade de Caratinga, Ubaporanga, Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste, com mais de 98 sessões na totalidade dos municípios. E a 72ª zona eleitoral abrange as cidades de Entrefolhas, Vargem Alegre, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo e Pingo d'Água, com mais 83 sessões eleitorais no total. Para não perder tempo, especialmente este ano em que as eleições acontecem em meio à pandemia de covid-19, é bom estar atualizado sobre o seu local de votação e sua sessão eleitoral. Estar ciente destes dados agiliza o processo de votação. No site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, você pode fazer esta consulta de forma simples e rápida. Para tanto, acesse o site pelo endereço www.tre-mg.jus.br E do lado direito da tela, você vai visualizar o serviço ao eleitor. E entre os serviços oferecidos, está o local de votação. Por fim, basta clicar no local de votação e preencher com nome completo, número do título ou CPF, nome da mãe e data de nascimento. E pronto! O site vai te direcionar para uma página com os dados do seu local de votação com endereço e número da sessão. Os eleitores ainda podem verificar onde votar pelas redes sociais do TSE, no Facebook e Twitter. Nesses casos, o eleitor envia uma mensagem e interage com o assistente virtual. Depois de perguntar o motivo da consulta, ele terá diante de si um passo a passo para obter a resposta. Viu como é simples? Não deixe de se informar e otimize o processo de votação. Viu como é simples, não deixe de se informar e não deixe de se informar.